Pode começar? Pode, tá gravando. Bom, eu sou voluntária na minha igreja. Vou pedalando, tá? Nós temos um trabalho no departamento infantil, onde a gente tem aí uma média de 30 a 40 crianças e a gente tá sempre lá ajudando o departamento infantil. Eu tenho dois filhos, então depois que eu tive meus dois filhos, que eles começaram a crescer e fazer parte do departamento infantil, eu pude ver a necessidade do trabalho voluntário. Às vezes as pessoas não entendem que se a gente ajuda, fica mais fácil. E eu comecei a cuidar dos meus filhos dentro desse departamento. Pra mim foi muito bom, porque foi uma experiência de vida. Eu pude ter mais paciência com criança, desenvolver um trabalho melhor. Eu entro, a gente dança junto com eles, canta junto com eles, mesmo desafinada, mas é bem interessante. E você começa a entender que você pode passar algo para o próximo, você pode passar algo para aquelas crianças. E você ser lembrada pelas crianças por isso é muito gratificante, porque hoje quando eu chego na minha igreja, as crianças correm, me abraçam, me perguntam, Tia, hoje a gente vai ensaiar, hoje a gente vai cantar, e aí eles pedem as músicas que eles querem cantar, e é muito bom. Eu também já fui em asilo, é uma experiência que eu quero muito fazer de novo. E é isso, gente, se a gente ajudar, realmente fica mais fácil. Boa, muito obrigado.